Trabalhar cada vez mais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, isso sim é compromisso e respeito por você. Região de Marília, aqui o governo está ao seu lado. Compromisso é garantir mais segurança para quem trafega na Raposo Tavares entre os quilômetros 329 e 345. São 41 milhões de reais investidos em melhorias das vias para beneficiar as populações de vários municípios de nossa região, como Piraju, Bernardino de Campos e Ipauçu, entre outros. Respeito é se colocar no lugar de cada mãe que precisa trabalhar e ao mesmo tempo sonha em ter um local seguro para deixar seus filhos. Por isso, o governo construiu 13 creches que oferecem conhecimento, amor e saúde para centenas de crianças de nossa região. É o governo de São Paulo, ao seu lado, por todo o estado.